E aí E aí E aí E aí E aí Vai ser Azulzinho E aí E aí E aí E aí Ai meu Deus, daqui não é cinza, daqui é cinza No morre todo mundo Eu sei Não, é ok, tá Premissa É cinza Cyan Ah, eu preciso se não fosse esse bloco Nossa Isso aí tem altos gatinhos nesse jogo aqui, fi As isquinhas Tom, 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 Tom Ah, que burra Tinha que ser loira Ah Cagada Cagado Uhu Não é esse Sabe Ah A Um Ah A , aminha M feed Cri Sempre Agora Agora eu esqueço. Nossa Um monte de super smash bolas